Agora, o município de Dili continua o ralo para a Saomba Animal Cira, na Belão Livre e na cidade de Dili. O presidente entrou no atual secretário de autoridade do município de Dili, Francisco dos Santos Ratoquestaunê, também na comunidade de Barra, continua a Rússica, na Belão Livre e na capital de Dili. Mas que antes, parte a autoridade do município de Dili serviço a moto com a autoridade local de Cira, onde o ralo socializa a Saomba Comunidade Cônaba Cestaunê, mas a comunidade de La Compre. O município de Dili é um grupo de município de autoridade do município de Dili. O meu plano é que antes de fazer o município, o município de Dili, o município de Dili, o município de Dili e o município de Dili. E durante a operação, o município de Dili, o município de Dili, o município de Dili. Então, o município de Dili e o município de Dili em Lúthu, o município de Dili. na região e que vamos a fazer isso, que temos que fazer com as pessoas, e também a gente vai distribuir para as pessoas de animais, com as pessoas de animais, com as pessoas de inserções de animais, com como a família de animais, com as pessoas de animais, com Francisco dos Santos mostre que condena uma casa apto em desconhecido, balo nebesu no lixo e a área com moronien no russo polícia atual investigação. E depois identifica a minha alocação carta para o processo, a sua investigação, a sua busca e a sua autoridade. Obrigado por assistir.